Essa aqui é pra aqueles casais que brigam no final de semana e saem pra curtir naquelas casas noturnas onde todo mundo conhece, né? O nome da música é Tenka Bar essa noite! Os teus casais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí! Tenka Bar essa noite! Tenka Bar essa noite! Tenka Bar essa noite! Tenka Bar essa noite! Essa noite! Essa noite! Tenka Bar essa noite! Tenka Bar essa noite! Tenka Bar essa noite! Tenka Bar essa noite! A Luzé! É o rei dos cabaré A Luzé! Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira Pra ir pro cabaré é foda! É foda! E aí é foda, né? É foda, né? É foda, né? Que é o louco do Céu e a Luzé! Não importa o que diga, eu não vou voltar Até o que diga eu não vou voltar A Deus curta a tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra tudo Diz aí, conta bem Tem que acabar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite, essa noite Vamos embora, vamos embora a banda Eita porra, eu tô na melhor festa do mundo Hoje a noite é nossa Bole, bole, bole Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Lampatão, ela gosta de bailar Lampatão, ela gosta de bailar Mina gostosa no pinte, nem costa Rebola no bique, a mina Escuta a batida do mar, ela vira dançarina Ah, doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Lampatão, ela gosta de bailar Lampatão, ela gosta de bailar Mina gostosa no pinte, nem costa Rebola no bique, a mina Escuta a batida do mar, ela vira dançarina Ah, doida pra sentar 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 Essa mulher tá cheia de mágoa Essa mulher tá cheia de mágoa Não cabe mais nenhuma corra d'água Não cabe mais nenhuma corra d'água Essa mulher tá cheia de lamento Não cabe mais nenhuma corra d'água Não cabe mais nenhuma corra d'água Porque brincaram com teus sentimentos Porque brincaram com teus sentimentos A mulher quando ama se entrega por toda a vida Mas se for enganada faz coisa que Deus duvida Ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também extermina que age com falsidade Muito mais perigosa que bala perdida É mulher traída Ela joga granada depois sai batida É mulher traída E calorca subiu preparando a comida É mulher traída E adorando a banho de ógua fervida É mulher traída Essa mulher tá cheia de mágoa Essa mulher tá cheia de mágoa Não cabe mais nenhuma corra d'água Não cabe mais nenhuma corra d'água Essa mulher tá cheia de lamento Essa mulher tá cheia de lamentos Porque brincaram com teus sentimentos Porque brincaram com teus sentimentos A mulher quando ama se entrega por toda a vida Mas se for enganada faz coisa que Deus duvida Ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também extermina que age com falsidade Muito mais perigosa que bala perdida É mulher traída Ela joga granada depois sai batida É mulher traída E coloca chumbinho preparando a comida É mulher traída E adora dar banho de água fervida É mulher traída E deixou a mulher de espinha ela caída É mulher traída Se não pega na volta ela pega na ida É mulher traída Mais uma do verão, mais uma do verão Meu parceiro Chama as meninas que sabe mexer A firma é forte e nós vamos parar Tô de patroa só querendo lazer Vamos botar bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabe mexer Chegou Chegou As secretárias do mês E vai dar o treinamento pra vocês Chegou As secretárias do mês E vai dar o treinamento pra vocês Faz o treinamento pra vocês Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar A firma é forte, nós vamos parar Tô de fato só querendo lazer Vamos botar bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer A firma é forte, nós vamos parar Tô de fato só querendo lazer Vamos botar bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem E chegou As secretárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Chegou As secretárias do mês Que vai dar o treinamento pra vocês Faz o bumbum trabalhar 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 Faz o bumbum 大 Faz o bumbum Faz o bumbum Tô me sentindo carente Ou nunca mais se unigo Bateu saudade da gente No quarto rodando o terror Saudade tá ficada malvada Tá sentada malvada gostosinha demais Saudade tá com a voz saliente Falando indecente Veste e vai, veste e vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Com essa cara de marrenta Com o vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de marrenta Com o vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de marrenta Mais, 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 mais Tô me sentindo carente Eu nunca mais me ligou Bateu saudade da gente Num quarto rodando o terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando em desejo Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Hoje em dia você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Mexendo Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Hoje em dia você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Mexendo Mais, 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 mais Meu amor me deixou me deixando na peste Me fazendo chorar, agora como esquece Meu amor me deixou me deixando na peste Me fazendo chorar, agora como esquece Doente de amor, procurei remédio Na putaria, na cachorrada Cabeça doendo de tanto levar sentada Na putaria, na cachorrada Fazendo soluz, fazendo muita fumaça Na putaria, na cachorrada Cabeça doendo de tanto levar sentada Na putaria, na cachorrada Fazendo soluz, fazendo muita fumaça Meu parceiro da valente Vamos junto papá, vamos embora Meu amor me deixou me deixando na peste Me fazendo chorar, agora como esquece Meu amor me deixou me deixando na peste Me fazendo chorar, agora como esquece Doente de amor, procurei remédio Na putaria, na cachorrada Cabeça doendo de tanto levar sentada Na putaria, na cachorrada Fazendo soluz, fazendo muita fumaça Na putaria, na cachorrada Na putaria, na cachorrada Cabeça doendo de tanto levar sentada Na putaria, na cachorrada Fazendo soluz, fazendo muita fumaça Soca, dona Olha só quem chegou, bebê Atrapado o lambadão Hoje eu vou botar pra ferver Vai descendo até o chão Olha só quem chegou, bebê Atrapado o lambadão Hoje eu vou botar pra ferver Vai descendo até o chão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Só senta, dona Só soca, dona Só senta, dona Só soca, dona Dá uma sentada Dá uma sentada Dá uma sentada Toma, 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 toma Só soca, dona 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 Só senta, dona E seja o linho Chamou o lambadão E a putaria Já tá liberada Fica novinha Toda safadinha Tu ouve esse som Ele fica molhado Dá uma sentada Dá uma sentada Sentada brava Dá uma sentada Sentada brava Sacou leito Bumbum Sacou leito Bumbum Sacou leito Bumbum Eu gosto quando você passa Toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada Balança a raba, balança a raba Eu gosto quando você passa Toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada Balança a raba, balança a raba Tá gostoso de fazer Vou te ensinar como faz O passinho é diferente Gostosinho até demais Tá gostando de fazer Vou te ensinar como faz O passinho é diferente Gostosinho até demais Sacolé do bumbum Bum, 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 bum Eu gosto quando você passa Toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada Balança a raba, balança a raba Eu gosto quando você passa Toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada Balança a raba, balança a raba Tá gostoso de fazer Vou te ensinar como faz O passinho é diferente Gostosinho até demais Tá gostando de fazer Vou te ensinar como faz O passinho é diferente Gostosinho até demais Sacolé do bumbum Sacolé do bumbum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Essa mulher tá ficando louca Já tá dançando no meio do salão Não aguentou, ouviu o lambadão Já tá dançando no meio do salão Não aguentou, ouviu o lambadão E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descer você também Vem descendo, vem descendo Vem descendo, vem descendo Vem descendo, vem descendo Vem descendo você também Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo pro papai Vem descendo, vem descendo Vem descendo, vem descendo Vem descendo um mês demais Essa mulher já tá ficando louca Está querendo beijar a minha boca Essa mulher já tá ficando louca Está querendo beijar a minha boca Essa mulher já tá ficando louca Está querendo beijar a minha boca Essa mulher já tá ficando louca, está querendo beijar a minha boca Já tá dançando no meio do salão, não aguentou o violambadão E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo Vem curtindo o lambadão, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo pro papai Vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo, desse jeito eu quero mais Música Quantas vezes eu pedi pra não levar a sério O que eu falava mas você não quis entender Me libera, eu estou cansado De tanto ver papo furado Sem desculpa eu já me retirei Agora tudo que eu quero É dar a minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar e se apegar Com uma morena peteca Uma lorinha sapeca Não quero nem saber de você Não quero Não quero mais saber de você Não quero mais saber, não quero Não quero mais saber de você E é final de semana, eu não vou ficar à toa Vou sair numa boa para a condição Botar minha fada legal, usar meu bota-pé-pé Seja de carro ou a pé, sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero é da minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar e se apegar com uma morina-pé-pé Uma lorinha se apega, não quero nem saber de você Não quero, não quero mais saber de você Não quero mais saber, não quero Não quero mais saber de você Não quero mais saber, não quero Não quero mais saber de você Não quero mais saber, não quero Não quero mais saber de você